e aí galera aqui galera sempre ó a essa ventania aqui pessoal ventando galera né aqui é meio perigosa perto de casa mas só deus para livrar né pessoal vamos pedir a deus que esse vento passe logo porque tá meio difícil hein a gente tem medo fica com medo muito preocupado com a comunidade aqui galera aqui ó e o alto da montanha galera e você sabe que quando a gente mora cidade de são paulo é meio complicada né desse jeito aqui é isso aí pessoal aqui em cima galera um terreno aqui com barracos aqui ó aqui em cima você vê que tem barracos aqui aqui em cima aqui é um terreno galera um terreno que só aqui e tá só montar um pouco aqui em cima aqui vai ficar top galera daqui uns dias se deus quiser já tem mercado ali embaixo naquela região ali que ele tá mandando as árvores tem os mercados tem mercado tem padaria né ali em cima também tem ó ali é um condomínio ali ó aqui ó aqui é um condomínio você dá para ver direitinho tá vendo galera condomínio né dá para ver aqui ó ó aqui tem umas casas boas galera tem um casarão aqui tem aqui um outro logo logo tá igual ali ó aqui ó tá igual aqui lá em cima aqui ó aqui ó é isso aí pessoal seja bem vindo no canal galera não deixa de se inscrever de comentar de curtir galera mostrando um pouco galera da localização né a comunidade aqui ó a comunidade aqui ó aqui embaixo 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 é um terreno aqui ó aqui é terreno aqui também é terreno casa também já quase pronta galera aqui embaixo aqui é um barraco para já construir também tem muito tempo que tá parado aqui tava do nada então galera aí e hoje eu entrei em contato com a plataforma do youtube né aí que acontece galera Falaram, eu tenho mais de 100 dólares, tinha né galera, tinha mais de 100 dólares lá na conta Eu fui desmonetizado na época, assim que fui desmonetizado, eu tive essa dificuldade em cair, em receber o valor que estava lá gerado receita E o que acontece, eu não recebi mais, aí eu entrei em contato, falou que os valores que estavam lá, iam voltar para os anunciantes E continua o valor lá de meio de fevereiro, entendeu galera? Aí o que acontece, não recebi mais o valor, não caiu na minha conta mais e ainda continua lá o histórico do valor do meio de fevereiro né galera E aí, é o que? Não, com a tomada do canquinho agora não está querendo pegar mais Não quer tomada? Não é nada que você fechou a porta Eu já tentei, mas está afogado, você afogou o negócio Então galera, e o que acontece, não vou mais receber, agora vou me esforçar né galera, para ganhar o dinheiro né galera Para poder gerar muita receita, se Deus quiser, com fé em Deus eu vou conseguir né, essa conquista aí De poder ter aquele privilégio né galera, de gravar um vídeo E ver as visualizações, ver as receitas gerais, ver os valores lá né galera Então galera, a gente tem que, a gente que tem canal do Youtube né, que está aí lutando aí para conquistar uma vida melhor A gente tem que correr atrás né, se nem correr atrás galera, outro vem conquista né pessoal Tem muita gente aí, tem muita gente aí conquistando uma vida melhor E a vida, a vida não é fácil E você ter todo dia aquele conteúdo diferente E é isso aí pessoal Aí galera, ó A ventania aqui ó E é muito bom galera, só que O perigo é, essas árvores aqui né galera, muito altas Tão calito aí ó Tão tamanho aí É isso aí pessoal Não deixa de se inscrever no canal galera Né Minha minha lavando pano ali, uma maquininha ali ó Olha só lá É galera, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, de comentar Né E tudo vai dar certo né pessoal Tudo é questão de De tempo Que a gente consegue conquistar Uma vida melhor Uma 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 Ajudar Ajudar a quem está do Que está do seu lado Dar uma vida melhor também E É isso aí galera É nóis Escreve galera Comente Curte aí galera Não deixa de Dar uma comentada aí O que vocês acharam do meu Se vocês gostaram né Curte, comente Tá bom pessoal Vai ter muito conteúdo Galera Se desprendeu Eu vou Travar um vídeo aí Galera Se Deus quiser Tô de pano aí né Fazer um vídeo bom aí Mostrar um vídeo da hora E mostrar Fazer os conteúdos Travar uns conteúdos bons também né Se Deus quiser Por enquanto a gente tá aí na luta Né galera Tentando Né Melhorar um pouco Canal monetizado Né Apesar de alguns valores Que eu perdi no canal Quase 800 reais Vai ficar aí Pra Os anunciantes Né Mas se Deus quiser Eu vou conquistar Melhor Né galera Não foi em Deus Eu vou conquistar Em nome de Jesus Eu vou conseguir uma conquista Mais Excelente Né Essa mesmo A vida é feita de De luta Não é Eita Quase cai aqui Olha o gato Olha o galerinha A ver maria Quase que eu não esbagaço Aqui em cima da madeira É isso É isso aí pessoal Embaçado Quase me lasca aqui Tá bom pessoal É nóis